A cada nova estação, a moda se renova nas passarelas, nas ruas, em todos os lugares. Uma variedade de calças, blusas, saias, sapatos, casacos, chapéus, bermudas e vestidos para todos os gostos. É quase impossível pensar em quantos trajes diferentes são possíveis com todas essas roupas e acessórios. Mas entre as peças de roupa do seu armário, talvez seja possível prever o número de trajes diferentes. Acompanhe a aula de hoje para descobrir. Olá pessoal, hoje vamos trabalhar o princípio fundamental da contagem. Possibilidades de combinação movem um mundo. As escolhas que fazemos o tempo todo envolvem variáveis e determinam nossas ações nas coisas mais simples. Desde escolher um sorvete ao complexo processamento de informações nos nossos computadores. Mas se fôssemos pensar em todas as possibilidades de combinação de sabores de um sundae de duas bolas de sorvete, em uma sorveteria que oferece 50 opções de sabores, 5 opções de coberturas e 3 opções de frutas como acompanhamento, o verão passaria e no máximo tomaríamos sopa de sorvete derretido no fim do inverno. Não podemos trazer todo aquele sorvete, então vamos a um outro exemplo. Natália vai viajar de São Paulo a Salvador, passando pelo Rio de Janeiro. De São Paulo ao Rio de Janeiro, ela pode ir de carro, de avião ou de ônibus. Do Rio de Janeiro a Salvador, ela pode ir de avião ou de ônibus. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer a viagem? A viagem de São Paulo até Salvador está dividida em dois trajetos. Vamos chamar o trajeto 1, a ida de São Paulo até o Rio de Janeiro. E de trajeto 2, o percurso do Rio de Janeiro até Salvador. Para organizar todas as possibilidades, vamos fazer um esquema. Esse esquema nos mostra que para o trajeto 1, São Paulo-Rio de Janeiro, Natália poderia ir de carro, avião ou ônibus. E para o trajeto 2, Rio de Janeiro-Salvador, ela poderá ir de avião ou ônibus. Esse esquema é conhecido como árvore das possibilidades ou diagrama de árvore. Ainda observando o nosso diagrama de árvore, podemos chegar a todas as possibilidades para Natália fazer a viagem, caminhando pelos ramos de nossa árvore. Vejamos. Natália terá as seguintes possibilidades de viajar de São Paulo até Salvador, passando pelo Rio de Janeiro. Carro e avião, carro e ônibus, avião e avião, avião e ônibus, ônibus e avião, ônibus e ônibus. Ou seja, Natália tem seis possibilidades para viajar de São Paulo até Salvador. Nessa situação que acabamos de analisar, podemos escrever todas as possibilidades. Nas situações que envolvem possibilidades, na maioria das vezes, não é necessário descrever todas essas possibilidades, pois o interesse maior é em realizarmos a contagem das possibilidades existentes para aquela situação. Pensando nisso, e também que existem situações em que o número de possibilidades é muito grande, torna-se necessária a generalização do raciocínio implícito no diagrama de árvore. Pensando nessa generalização, vamos retomar o diagrama que acabamos de construir para a viagem da Natália. Vejamos. Para cada possibilidade para o trajeto 1, existem duas possibilidades para o trajeto 2. Como são três possibilidades para o trajeto 1, podemos descobrir o total de possibilidades para a viagem, multiplicando o número de possibilidades para cada trajeto. Ou seja, fazendo 3 vezes 2, que é igual a 6. Esse exemplo mostra o raciocínio que está presente no princípio fundamental da contagem. Agora vamos generalizar o princípio fundamental da contagem. Se o evento é composto por duas etapas sucessivas e independentes, de tal forma que o número de possibilidades da primeira etapa é n e o número de possibilidades da segunda etapa é m, então o número total de possibilidades desse evento ocorrer é dado por n vezes m. Este princípio continua válido para qualquer número de etapas independentes. Começamos nossa aula com a situação dos sorvetes, lembra? Agora vamos a um outro exemplo gastronômico também. Imagine os componentes necessários para a preparação de um cachorro quente. Primeiramente, o básico, o pão, que nós vamos chamar de P. Depois, duas opções de salsicha, a comum S1 e a de frango S2. Mais duas opções de molho, de tomate M1 e vinagrete M2. E para terminar, três opções de complemento. Milho C1, ervilha C2 e batata palha C3. Se utilizarmos uma opção de cada grupo, quantos sanduíches diferentes podemos obter? Para facilitar a resposta desse tipo de questão, é que usamos a contagem indireta, isto é, sem descrever todos os casos possíveis. Para isso, utilizaremos um raciocínio que ficará compreensível observando o diagrama de árvore. Para encontrar o total de possibilidades, basta fazer o seguinte raciocínio. Para cada possibilidade de salsicha, existem duas possibilidades de molho. E para cada possibilidade de molho, três possibilidades de complemento. Portanto, há seis possibilidades para cada tipo de salsicha. E como são dois tipos, há 12 possibilidades diferentes. E como temos somente um tipo de pão, o cálculo não se altera. Logo, para descobrir o número total de possibilidades, aplicamos o princípio fundamental da contagem. Ou seja, multiplicamos o número de possibilidades de cada evento, isto é, 1 vezes 2, vezes 2, vezes 3, que é igual a 12. Percebemos que são 12 os sanduíches que podemos obter. Você sabe o que é um anagrama? Anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando do rearranjo das letras de uma palavra. Observe um exemplo de anagrama. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra flora? Temos cinco letras distintas. Se fixarmos uma letra como a primeira do anagrama, há quatro possibilidades para a segunda letra. Logo, podemos ter FL, FO, FR ou FA. Se fixarmos duas letras, as possibilidades diminuem. Há três possibilidades para a terceira. Observe que na sequência FL, por exemplo, pode vir FLO, FLR ou FLA. E se fixarmos três letras, restarão duas para serem combinadas. FLOR, FLOA. Finalmente, só ficará uma possibilidade se as quatro letras do anagrama estiverem fixas. FLORA. Essa análise que fizemos para os anagramas da palavra FLORA, mostra que nessa situação, podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. O número total de anagramas é dado por 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Ou seja, podemos formar 120 anagramas com as letras da palavra FLORA. Vejamos mais um exemplo. No final de uma corrida de Fórmula 1, restam apenas sete carros. Se nenhum deles quebrar ou bater, quantas são as possibilidades para os três primeiros lugares? Observe que há sete possibilidades para o primeiro lugar. Para cada possibilidade de primeiro lugar, existem seis possibilidades de segundo lugar. E para cada resultado de primeiro e segundo lugares, restarão ainda cinco possibilidades para o terceiro lugar. Assim, aplicando o princípio fundamental da contagem, temos sete vezes seis vezes cinco, ou seja, 210 possibilidades de pódio. Ainda falando de esportes, muito se discute sobre as probabilidades e possibilidades de resultados em jogos de futebol. Vejamos mais um exemplo. A Loteca, antiga loteria esportiva, tem 14 jogos. Cada jogo tem três possibilidades de resultado. Coluna 1 para a vitória do primeiro time, coluna do meio para o empate e coluna 2 para a vitória do segundo time. Quantos cartões diferentes podemos fazer, indicando apenas uma coluna por jogo? Como cada jogo tem três possibilidades de resultado, o número de cartões possíveis é, pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 14 vezes, que é igual a 3 elevado a 14, que resulta em 4.782.969 possibilidades de jogo. Não é à toa que é difícil ganhar na Loteca. Se você jogou ou conhece o jogo de pôquer, sabe que os jogadores recebem duas cartas e com a análise delas calculam a possibilidade de conseguir uma boa jogada. Se retirarmos os coringas de um baralho normal, o baralho fica com 52 cartas. Quantas são as possibilidades para retirarmos duas cartas, sendo que retiramos a primeira sem recolocá-la no baralho e, em seguida, retiramos a segunda carta? Para cada possibilidade de retirarmos a primeira carta, temos 52 opções, sobrando assim, para a retirada da segunda carta, 51 opções. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, temos 52 vezes 51, ou seja, 2.652 possibilidades existentes. Vejamos agora um exemplo com cores. De quantas maneiras diferentes é possível pintar a seguinte figura, cobrindo os quadradinhos de preto ou vermelho. Cada quadradinho terá duas possibilidades, preto ou vermelho. Logo, o número total de possibilidades é, pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é igual a 2 elevado à sexta potência, que é igual a 64. Vamos aplicar o princípio fundamental da contagem para resolver a questão inicial da aula. Sobre a possibilidade de prever o número de trajes diferentes entre os acessórios e as peças de roupa do seu armário. Preste atenção. Imagine que hoje você tem um compromisso importante. Acabou de sair do banho e precisa escolher uma roupa adequada para a ocasião. Você tem à disposição para aquele evento, dois tipos de calçados, duas opções para a parte de baixo do figurino e três para a parte de cima. Utilizando o princípio fundamental da contagem, fica fácil. Duas vezes 2, vezes 3, igual a 12. Você terá então, 12 opções de trajes para escolher e vestir-se. Observe que até agora analisamos algumas situações em que não se permitia a repetição de um mesmo elemento. Agora vamos ver uma situação em que os elementos podem ser repetidos em um mesmo agrupamento. Veja o exemplo a seguir. Quantos números naturais de dois algarismos podem ser formados com os algarismos 5, 6, 7 e 8? Nesse caso, como não foi exigido que os algarismos sejam diferentes, existem quatro possibilidades para o algarismo das dezenas e quatro para o das unidades. Vejamos o diagrama de árvore para essa situação. Perceba que nessa situação, os elementos podem ser repetidos em um mesmo agrupamento. Ou seja, podemos ter os números 55, 66, 77 e 88. A ocorrência de um algarismo na casa das dezenas não impossibilita a presença do mesmo algarismo na casa das unidades. Logo, aplicamos o princípio fundamental da contagem. 4 vezes 4, igual a 16. Tipos de agrupamentos. Os problemas que resolvemos até agora, aplicando o princípio fundamental da contagem, envolveram agrupamentos simples, ou seja, com elementos distintos, e agrupamentos com elementos repetidos. Existe uma classificação para os agrupamentos. Há agrupamentos em que se considera a ordem dos elementos e há aqueles em que não se considera a ordem dos elementos. Para entendermos essa classificação, vamos analisar algumas situações. Durante uma Copa do Mundo de futebol, os alunos de uma escola fizeram um bolão. Ganhava esse bolão quem acertasse os três primeiros colocados na ordem de classificação. Veja o palpite de dois alunos, Júlia e Tel. Júlia apostou na seguinte classificação. Campeão a França, vice-campeão o Brasil e terceiro colocado a Croácia. E o palpite de Tel foi campeão Brasil, vice-campeão França, terceiro colocado Croácia. Naquela Copa do Mundo, para a infelicidade dos brasileiros, Júlia ganhou o bolão. Pois a classificação dos três primeiros colocados foi exatamente o que ela tinha apostado. Perceba que, embora nos palpites de Tel e Júlia figurassem as mesmas seleções, a diferença na ordem de classificação tornou as apostas diferentes. Nesse tipo de situação, a ordem dos elementos diferencia os agrupamentos. Agora imagine se a regra para ganhar esse bolão fosse um pouco diferente. Para ganhar o bolão, bastava acertar quais seriam os três primeiros colocados, independentemente da ordem de classificação. Nessa situação, tanto Júlia quanto Tel ganhariam o bolão. Pois a ordem dos elementos não diferenciaria os agrupamentos. Nesse mesmo bolão, Laura, uma outra aluna, apostou na seguinte classificação. Campeão França, vice-campeão Brasil, terceiro colocado Holanda. Comparando a aposta de Laura com a de Júlia, percebemos que os agrupamentos são diferentes. Júlia, França, Brasil, Croácia. Laura, França, Brasil, Holanda. Nesse caso, os agrupamentos formados pelas apostas de Júlia e Laura são diferentes, pois possuem elementos diferentes. No palpite de Júlia, o terceiro colocado seria a Croácia, enquanto no de Laura, o terceiro colocado seria a Holanda. A partir do que acabamos de ver, aprendemos que a diferença entre agrupamentos de mesmo número de elementos pode ser pela ordem ou pela natureza. A análise combinatória é a parte da matemática que estuda os agrupamentos. Esses agrupamentos podem ser classificados em arranjos, combinações e permutações. Inicialmente, vamos aprender sobre os arranjos simples. Considere a seguinte situação. Quantos agrupamentos ordenados de dois elementos distintos podemos formar com os elementos do conjunto A igual a 7, 8 e 9? Os agrupamentos ordenados, que são chamados de arranjos simples, são 7 e 8, 8 e 7, 7 e 9, 9 e 7, 8 e 9 e 9 e 8. Esses arranjos são classificados como simples por não haver repetição de elementos em um mesmo agrupamento. Ou seja, nesse caso, não são considerados os agrupamentos 7 e 7, 8 e 8 ou 9 e 9. Aplicando o princípio fundamental da contagem, temos três possibilidades para o primeiro elemento e duas possibilidades para o segundo elemento. Portanto, o número de arranjos simples é 3 vezes 2 igual a 6. Percebemos que são seis agrupamentos diferentes. E ainda que os agrupamentos ora se diferenciam pela ordem, no caso 7, 8, 8 e 7, e ora se diferenciam pela natureza dos elementos 7, 8, 9 e 8. Esses agrupamentos que se diferenciam ora pela ordem e ora pela natureza são chamados de arranjos simples. Nesse caso, foram arranjados três elementos 2 a 2, pois eram três algarismos, 7, 8 e 9, agrupados em grupos com dois elementos. E 6 representa o número de arranjos simples possíveis. Representamos da seguinte forma. Arranjo de 3, 2 a 2, é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Um arranjo simples de P elementos tirados de um conjunto com N elementos, P menor ou igual a N, é uma sequência desses P elementos, de modo que a mudança de ordem desses P elementos determina arranjos diferentes. A notação do número de arranjos simples de um conjunto de N elementos tomados P a P é indicado por arranjo de N, P, P, P ou arranjo de N, P, P. Agora vamos ver mais uma situação. Uma corrida de Fórmula 1 será disputada por 20 carros. Quantas serão as possibilidades de classificação nos três primeiros lugares? Antes de pensarmos nos cálculos, vamos analisar a situação. Nós temos 20 pilotos. Vamos representá-los por V1, V2, V3, V4, etc., V20. Algumas possibilidades de agrupamentos para as três primeiras posições seriam V1, V2, V3, V1, V3, V2, 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 V1, V3, V2, V3, V1, ou ainda V2, V3, V5, V2, V2, V5, V3, V2, V1, V3, V2, V3, V1 e assim por diante. Nesta situação, percebemos que a ordem dos elementos diferencia os agrupamentos. Observe que o agrupamento V1, V2, V3 e o agrupamento V1, V3, V2 são diferentes. Mas, os agrupamentos também se diferenciam pela natureza. Veja, o agrupamento V2, V5, V3 e o agrupamento V2, V1, V3 são diferentes por natureza, pois são formados por elementos diferentes. Analisando essa situação, percebemos que esses agrupamentos são arranjos simples. Podemos indicar o número desses arranjos simples por arranjo de 23 a 3. Utilizando o princípio fundamental da contagem, temos, para o primeiro lugar, temos 20 possibilidades. Para o segundo lugar, restam 19 possibilidades, pois um piloto já ocupou o primeiro lugar. E para o terceiro lugar, restam 18 possibilidades, pois dois pilotos já ocuparam o primeiro e o segundo lugar. Então temos, arranjo de 20, 3 a 3, é igual a 20, vezes 19, vezes 18, que é igual a 6.840. Ou seja, são 6.840 possibilidades para os três primeiros lugares. Agora vamos aprender uma outra forma de agrupamento. As permutações simples. Vamos continuar analisando aquele exemplo dos pilotos de Fórmula 1. Mas agora em uma situação diferente. Suponha que o campeonato mundial de Fórmula 1 seja disputado em 17 etapas, ou seja, 17 corridas durante o ano. E faltam 5 corridas para acabar o campeonato. E ainda, somente três pilotos têm chance de ocupar as três primeiras colocações no campeonato. A partir disso, vamos determinar quantas são as possibilidades de classificação para os três primeiros lugares no campeonato mundial. Antes de fazer o cálculo, vamos analisar a situação. Vamos indicar esses três pilotos por V1, V2 e V3. As possibilidades para primeiro, segundo e terceiro lugares nessa ordem seriam V1, V2, V3, V2, 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 V1, V3, V1, V3, V1, V2 e V3, V2 e V1. Note que esses agrupamentos se diferenciam somente pela ordem dos elementos. A esse tipo de agrupamento, denominamos permutações simples. Ou seja, uma permutação simples de N elementos é qualquer sequência de elementos distintos formada por todos os N elementos. Podemos dizer que uma permutação simples é um arranjo simples envolvendo todos os elementos de um conjunto. Nas permutações simples, os agrupamentos não se diferenciarão pela natureza dos elementos. A diferença entre um agrupamento e outro se dará somente pela ordem dos elementos. Retomando a situação que estávamos analisando, Vimos que são seis as possibilidades de classificação para os três primeiros lugares. Indicamos as permutações simples desses três elementos por P de 3. Nessa situação, como o número de permutações simples era pequeno, nós descrevemos todas as seis possibilidades. No entanto, o número das permutações simples desses três elementos poderia ser calculado pelo princípio fundamental da contagem. Teríamos três possibilidades para o primeiro lugar, duas possibilidades para o segundo lugar e uma possibilidade para o terceiro lugar. Então, P de 3 igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, que nos levaria a seis possibilidades também. Generalizando essa ideia das permutações simples, temos uma permutação simples dos N elementos de um conjunto, é uma sequência desses N elementos, de modo que a mudança de ordem desses N elementos determina permutações diferentes. O número de permutações simples de N elementos é indicado por P de N. Lê-se permutação de N elementos. Em outras palavras, uma permutação simples é um arranjo simples envolvendo todos os elementos de um conjunto. As permutações são formadas pelos mesmos elementos em ordem diferente. Assim, podemos pensar o seguinte, um sinônimo para permutação seria troca. Ou seja, nas permutações, os agrupamentos são diferenciados somente pela troca das posições dos elementos. Agora vamos ver mais uma situação. Quantos números de quatro organismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto A igual a 6, 7, 8 e 9? Nesse caso, alguns dos possíveis números formados seriam 6.789, 6.798, 6.987, 6.978 e assim por diante. Como nessa situação o número de permutações já é bem maior, ao invés de descrever todas as permutações possíveis, vamos utilizar o princípio fundamental da contagem para calcular o número de permutações possíveis. Indicaremos por P de 4. Temos 4 possibilidades para a casa das unidades de milhar, 3 para as centenas, 2 para as dezenas e 1 para a casa das unidades. Então, permutação de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual, então, a 24 possibilidades. Ou seja, com os algarismos 6, 7, 8 e 9, podemos formar 24 números com 4 algarismos distintos em cada número formado. Vamos a um outro exemplo. Num debate, a mesa dos convidados terá 6 lugares. Vamos descobrir de quantas maneiras diferentes as 6 pessoas poderão sentar-se. Todas elas ficarão do mesmo lado da mesa, voltadas para o auditório. Aplicando o princípio fundamental da contagem, temos 6 possibilidades para a primeira cadeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira, 3 para a quarta cadeira, 2 possibilidades para a quinta cadeira e somente 1 para a sexta cadeira. Ou seja, teremos permutações simples de 6 elementos, que é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, resultando em 720 possibilidades. Temos, então, que existem 720 maneiras dessas 6 pessoas sentarem à mesa. Vamos ver uma aplicabilidade dos conceitos de permutação e fatorial no filme de ficção Cubo. Ok. Os números são marcadores, pontos em um mapa, certo? Claro. E como você map um ponto que continua a se mover? Permutas. Permutas o quê? Permutas. A lista de todas as coordenadas que a sala passa por. Como uma mapa que dizia onde a sala começa, quantas vezes a se mover, e onde a se mover. E onde a sala começa, não dizia tudo isso. Eu não sei. Veja, eu só olhei para um ponto no mapa, que é provavelmente a posição de começar. Tudo que eu vi foi o que o cubo pareceu antes de começar a se mover. Ok, então, está se mover. e... como nós saímos? Vamos sair. 27. Eu sei onde a porta. Onde está? Onde está? Deixe-me. Deixe-me, Quentin. Eu quero saber... Não você quer saber? Você lembra da sala que passamos antes? A sala com a co-ordinada maior que 26? Onde está? A co-ordinada colocou a sala fora da casa. Onde está? A caixa. Mas apenas em sua posição original. O que você está falando? Olha, a sala começa como uma caixa, e depois se muda em seu caminho através da caixa, que é onde nós entramos. Mas em algum momento, devemos voltar para sua posição original. Então, a caixa é apenas uma caixa? Para um tempo. É como um grande co-ordinado. Quando as casas estão em sua posição, o aca está abriendo. Mas quando as casas estão em seu lugar, Mas quando as casas estão em seu lugar, o aca está abriendo. E o aca está abriendo. Então, quando está abriendo? Não. Para as casas estão abriendo. Para as casas estão abriendo. Para as casas estão abriendo. Veja que aquela caixa está abriendo. Olhe, essa é a nova maneira. Eu estou a colar. Agora, vamos lá. Estou a colar. Estou a colar em setor. Estou a colar de 5. Estou a colar em setor de 5. 5, 6, 7, 8, 9, 8 Ok? Yes And 5, 4, 5 Did you get that? 6, 5, 6 7, 7, 8, 4, 6, 2 Listen up X is 17, Y is 25 And Z is 14 Which means this room makes two more moves Before returning to its original position Do we have time? Maybe Then let's go Assistimos uma aplicação interessante Num filme de ficção Sobre a permutação, arranjos e fatorial O que vale chamar a atenção Mais importante nesse filme É que a explosão combinatória Quando aumenta o tamanho do conjunto A ser arranjado Pode crescer muito rapidamente Durante a nossa aula Comentamos que eram três os tipos de agrupamentos Lembram? Arranjos, permutações e combinações Já vimos os arranjos simples E as permutações simples Vamos trabalhar agora Com as combinações simples Para isso, vamos analisar a seguinte situação Beatriz, Antônio, Henrique e Cristina São quatro colegas que se dispuseram a representar a classe Mas a comissão só poderá ter três representantes Quantas serão as possibilidades de comissões Sendo que os representantes Sendo que os representantes terão funções idênticas Para analisar a situação Vamos indicar cada um dos candidatos a compor a comissão Pelas letras iniciais dos seus nomes Então teremos Beatriz B, Antônio A, Henrique H e Cristina C Então vamos observar quais são as possibilidades de comissões Na verdade, trata-se de uma comissão somente Pois os representantes têm funções idênticas Sendo assim, as comissões B, A, H e B, H, A São iguais Nesse tipo de situação, a ordem dos elementos não altera o agrupamento O agrupamento somente será alterado pela natureza dos elementos Repare que nessas situações que fizemos O elemento C não esteve presente Estas simulações resumem-se a uma comissão Somente que representamos por B, A, H Percebemos então que nesse tipo de situação Os agrupamentos serão diferentes Somente pela natureza dos elementos Vamos analisar as outras possibilidades Podemos ter B, H, C, B, C, H, H, B, C, H, B Que pelos mesmos motivos se resumirão a somente mais uma possibilidade de comissão Vamos representar mais essa possibilidade pela comissão B, H, C Nessas situações, o elemento A não integrou a comissão E ainda podemos ter B, A, C, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, B, C, B, C, B, C, B, A e C, B Temos então mais uma comissão que representaremos por B, A, C E finalmente poderemos ter A, H, C, A, C, H, H, A, C, H, C, A, C, A, H, C, A, C, A, C, A, C, A, H, C, A Que também se resumirá a uma só comissão representada por A, H, C Nessa comissão o elemento B esteve ausente Pela análise que fizemos, concluímos que para esta situação teremos somente quatro possibilidades para as comissões, que são BAH, BHC, BAC, AHC. Nas situações envolvendo combinações simples, os agrupamentos se diferenciam somente pela natureza dos elementos e não se diferenciam pela ordem de apresentação desses elementos. Nessa situação, chegamos em todas as comissões possíveis, escrevendo todas elas. Agora vamos apresentar como chegar ao número de combinações simples possíveis de forma indireta, ou seja, por meio de cálculos. Claro que mais uma vez utilizaremos o princípio fundamental da contagem. Vamos continuar com a situação das comissões formadas por Beatriz, Antônio, Henrique e Cristina. Observando esse quadro, verificamos em cada coluna as simulações que fizemos. Em cada coluna, tínhamos seis possíveis comissões que acabaram por resumir-se a uma comissão somente. Observando a primeira coluna do quadro, note que seis representa o número de permutações simples que os elementos B, A e H podem formar. Nessa situação, temos a combinação simples de quatro elementos tomados 3 a 3. Indicamos o número dessas combinações por combinação de 4, 3 a 3. Agora vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Teremos quatro possibilidades para uma vaga na comissão, três possibilidades para outra vaga, duas possibilidades para a última vaga. Mas temos que levar em conta as permutações existentes em cada uma das simulações. Ou seja, temos que dividir o total pela permutação simples de 3. Então, combinação de 4, 3 a 3 é igual a 4 vezes 3, vezes 2, sobre P3. Como P3 é igual a 6, temos que a combinação de 4, 3 a 3 será igual a 24 sobre 6, ou igual a 4. Então, generalizando a ideia de combinações simples, temos uma combinação simples de P elementos tirada de um conjunto de N elementos, P menor ou igual a N, é qualquer subconjunto de P elementos desse conjunto, de modo que a mudança de ordem desses elementos determina a mesma combinação. O número de combinações simples de N elementos tomados P a P é indicado por combinação de N P a P, sendo P menor ou igual a N. Agora vamos a um outro exemplo. Quantos subconjuntos de dois elementos podemos formar com os elementos do conjunto A, que é igual a 7, 8 e 9. Sabemos que em um conjunto, a ordem dos elementos não altera o conjunto. Ou seja, nessa situação, a ordem dos elementos não altera o agrupamento. Por exemplo, o conjunto 7 e 8 é igual ao conjunto 8 e 7. Para que tenhamos um novo agrupamento, devemos diferenciá-lo pela natureza. Sendo assim, temos uma situação de combinações simples. Nessa situação, como são poucos os elementos, podemos escrever todos os subconjuntos, que são 7, 8, 7, 9, 8 e 9. Ou seja, são três os subconjuntos possíveis para o conjunto 7, 8 e 9. E ainda se quiséssemos chegar ao número de subconjuntos por meio de cálculo, teríamos combinação de 3, 2 a 2 é igual a 3 vezes 2 sobre P de 2, permutação de 2. Então, combinação de 3, 2 a 2 é igual a 6 sobre permutação de 2. E como permutação de 2 é igual a 2, nós temos que a combinação de 3, 2 a 2 é 6 dividido por 2, que é igual a 3. Conferindo com o número que já havíamos determinado. Mais um exemplo. Quantas bananas split de três sabores podemos montar tendo sete sabores diferentes para escolher? Cada banana split é uma combinação simples de três sabores, dos sete que formam o conjunto. Ou seja, o número procurado é o resultado de uma combinação simples de sete elementos tomados 3 a 3. Logo, combinação de 7, 3 a 3 é igual a 7 vezes 6, vezes 5, sobre permutação de 3. Ou seja, combinação de 7, 3 a 3 é igual a 210 sobre permutação de 3. E uma vez que a permutação de 3 é igual a 6, então a combinação de 7, 3 a 3 será igual a 210 sobre 6, ou seja, 35. Assim, com sete sabores, podemos preparar 35 bananas split diferentes. Vejamos agora mais uma curiosidade matemática. Uma formiga está no teto de uma sala retangular, bem no cantinho. No canto diagonalmente oposto, no chão, há um pote de doce de leite. A sala tem 5 metros de largura, 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Qual seria o caminho mais curto para a formiga chegar ao pote de doce de leite? Se ela deslocar-se pelas arestas, percorrerá 5 metros mais 6 metros mais 3 metros, totalizando 14 metros. Se ela percorrer uma aresta qualquer e em seguida a diagonal de uma face do bloco retangular, andará AE mais EG igual a 3 mais a raiz quadrada de 61, dando como resultado aproximadamente 10,8 metros. Outro caminho possível seria de AB mais BG, igual a 6 mais raiz quadrada de 34, totalizando aproximadamente 11,8 metros. Como última opção de percurso, a formiga pode percorrer AD mais DG, igual a 5 mais raiz quadrada de 45, dando como resultado aproximadamente 11,7 metros. Mas o caminho mais curto não é nenhum deles. O menor trajeto é aquele que, se fosse percorrido num plano, seria retilíneo. Então vamos identificar o menor caminho. Assim, AP mais PG, igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, é igual a 10 metros. Numa van, vão viajar 8 passageiros e o motorista. Quantos lugares distintos os 8 passageiros podem ocupar no veículo? Aplicando o princípio fundamental da contagem, temos 8 possibilidades para o primeiro banco, 7 para o segundo banco, 6 para o terceiro, e assim por diante, até 1 para o oitavo banco. Então, permutação de 8 será igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa permutação de 8 pode ser representada também da seguinte forma, 8 fatorial. Então, o resultado dessa multiplicação será igual a o número de possibilidades de trocas dentro desta van. Esse número é igual a 40.320. ou seja, existem 40.320 maneiras diferentes de sentarem nos 8 bancos da van. O cardápio de um restaurante oferece dois tipos de salada, 10 de prato quente, 5 de bebida e 3 de sobremesa. Quantos pedidos diferentes é possível fazer escolhendo um item de cada. Pelo princípio da contagem fundamental, temos 2 vezes 10, vezes 5, vezes 3, que é igual a 300. Temos, então, 300 possibilidades de pedidos diferentes no restaurante. Entre os 6 vereadores de um partido, 3 serão escolhidos para representá-lo numa convenção nacional. Quantas possibilidades de escolha existem? Vamos representar esses vereadores por V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Alguma das possibilidades seriam V1, V2, V3, V1, V4, V5. Poderíamos ter também V4, V5, V6 e mais uma série de combinações entre os vereadores para formar essa comissão. Note que V1, V2 e V3 é igual a V3, V2 e V1. Ou seja, a mudança na ordem dos elementos não altera o agrupamento. Sendo assim, temos uma situação de combinação simples. O número dessas combinações pode ser representado por combinação de 6, 3 a 3. Fazendo os cálculos, temos combinação de 6, 3 a 3 será igual a 6 vezes 5 vezes 4 dividido por permutação de 3. Sabemos que permutação de 3 é igual a 3 vezes 2 que é igual a 6. Portanto, a combinação de 6, 3 a 3 será igual a 6 vezes 5 30 vezes 4 120 dividido por 6 que é igual a 20 possíveis comissões. Num campeonato de vôlei, disputam 8 equipes. Qual é o número de resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? Observe que há 8 possibilidades para o primeiro lugar e para cada possibilidade de primeiro lugar existem 7 possibilidades de segundo lugar e para cada 8 possibilidades de primeiro e 7 possibilidades de segundo lugar existem 6 possibilidades de terceiro lugar. Essa situação envolve arranjos simples, pois a ordem das equipes na classificação altera o agrupamento. O número de arranjos simples é representado por arranjo de 8 3 a 3 ou arranjo de 8 3 a 3. Vamos fazer então as contas e aí nós teremos arranjo de 8 3 a 3 é igual a 8 vezes 7 vezes 6 que é igual a 7 vezes 6 42 vezes 8 336 possibilidades diferentes para os 3 primeiros lugares. Antigamente o sistema de placas utilizado em veículos automotores era diferente. As placas dos automóveis eram compostas por 2 letras e 4 algarismos enquanto as placas das motocicletas eram compostas por 2 letras e 3 algarismos. Eram utilizadas 26 letras e os 10 algarismos do sistema indo-arábico. Quantas eram as possibilidades de placas diferentes para as motocicletas naquele formato? Vamos pensar primeiro nas letras. Eram utilizadas as seguintes letras A, B, C, D, E, F até Z. Então vamos ver algumas das possibilidades para as letras A, A, B, A, C, Z, A, Z, B, Z, C, Z, 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 enfim, a combinação de duas letras. Note que como não há restrição as letras podem ser repetidas. Então pelo princípio fundamental da contagem o número de agrupamentos possíveis para as letras será dada por 26 vezes 26 que é igual a 676 agrupamentos ou 676 combinações possíveis. agora vamos analisar a parte numérica podem ser utilizados todos os algarismos do nosso sistema indo-arábico 0, 1, 2 até 9. A parte numérica das placas de motocicletas era formada por três algarismos que poderiam repetir-se. Algumas das possibilidades seriam 1, 1 e 1 1 e 2 1 e 1 e 3 etc 2, 3 e 4 e assim por diante. Então pelo princípio fundamental da contagem temos que o número de agrupamentos é dado por 10 vezes 10 vezes 10 que é igual a mil agrupamentos possíveis na parte numérica. mas devemos lembrar que placas com 0, 0, 0 não eram utilizadas. Então o número de agrupamentos numéricos seriam de 999 agrupamentos. Então para a parte numérica 999 agrupamentos possíveis. muito bem. Para a placa A tínhamos 999 possibilidades de números. Para a placa B tínhamos também 999 possibilidades de números. E assim por diante. Então para cada combinação das 676 possibilidades de agrupamentos de letras nós temos para cada um 999 possibilidades numéricas. Portanto o total de agrupamento será dado por 676 vezes 999. Esse valor é igual a 675.324 placas diferentes. Para atender o crescimento do número de automotores carros motos caminhões entre outros é que o sistema de placas teve que ser modificado para o que existe atualmente. Mas hoje as placas mudaram de formato e tem 3 letras e 4 algarismos para os veículos automotores. Quantas são as possibilidades para as placas de veículos depois dessa mudança. Para os agrupamentos das letras temos 26 possibilidades para a primeira, 26 para a segunda e 26 para a terceira letra da placa. ou seja 26 vezes 26 vezes 26 que é igual a 17.576 agrupamentos. para a parte numérica nós temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 porque são quatro números possíveis agora então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 que é igual a 10 mil agrupamentos. da mesma forma como não temos o 0 0 0 então o número de agrupamentos possíveis na parte numérica ou de números é 9 mil 999 agrupamentos. Ao todo nós teremos então 17 mil 576 vezes 9 mil 999 e o total de placas será então 155 milhões 7 centos e quarenta e quatro mil quatro centos e vinte e quatro possibilidades ou 155 milhões 744 mil e 424 placas. Viram quanta diferença ou acréscimo de uma letra e de um número pode produzir? Com o aumento da frota de carros motos e veículos automotores de modo geral no Brasil fez-se necessária essa mudança na legislação que regula o emplacamento de veículos no país se for mantido o ritmo de crescimento da frota de veículos daqui quanto tempo será necessária uma nova mudança no sistema de emplacamento? Esta é uma boa questão para pensarmos Bons estudos Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática indicamos as seguintes obras Introdução à história da matemática de Howard Eves publicado pela editora da Unicamp História da matemática de Carl Boyer publicado pela editora Edgard Blucher História universal dos algarismos A inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo de George Ifra publicado pela editora Nova Fronteira Obrigada